Apoio cultural, Mercantil, a sua concessionária Volkswagen Atibaia e região. Morente Forte, comunicações. Jacques Janine, a beleza completa. Artwork, soluções em comunicação. Viação Atibaia, leve Viação Atibaia com você. Rádio Mix FM Atibaia. Olá, sou Cris e que ele está começando mais um Cine Cultura. Que tal agitarmos um pouquinho essa sua noite fria de outono e inverno? Um ótimas dicas de filme. No Cine Cultura de hoje passa o Deadpool. Olha um trecho. Você está provavelmente pensando que isso era um filme de super herói, mas aquele cara na sua roupa só mudou aquele outro cara em um fã quebop. Surpreta! Curtiu? Tem muito mais com Zootopia. Em que posso ajudar? Bom, eu queria que você checasse uma placa. Você. Bom, eu queria que o senhor... Hoje. Bom, eu preciso que cheque uma placa pra gente. Estamos com muita, muita pressa. Qual a placa? 2, 9, T, H. Do carro. Quadro Sala VIP. Temos exposição que está no Museu Afro Brasil. Recebo a artista Cezira Culturato falando um pouco desse trabalho e dessa exposição que envolve 12 artistas. Dica de show com ele. Raimundo Fagner estará em São Paulo. Quem dera ser um peixe Fazer borbulhas e amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti E na dica de cinema Uma hora de passar muito medo Sabe por quê? Evocações do mal 2 Essa voz parece estar vindo de dentro de você Parece mais que ela vem de trás de mim Como se eu fosse usada Janet, você está bem? Pare de me chamar de Janet E hoje temos o Cinema Nacional No dia 2 do 6 Estreia em todo o Brasil O filme Uma Loucura de Mulher No elenco Mariana Chimenez Sérgio Gizé Bruno Garcia Mia Amelo E grande elenco O filme conta a história da ex-balarina Lúcia Que resolve dar uma reviravolta em sua vida Você vai conferir o bate-papo com todo o elenco E a festa que foi Foi muito bom Você vai conferir O Cine Cultura de hoje Então relaxe Fique à vontade Que o Cine Cultura está no ar Música Música Ryan Reynolds está em todas da Marvel E agora está chegando em Blu-ray Em DVD O filme Deadpool Poole Música 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 Poole Música 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 E a Disney, como sempre, ditando regra em animação. Que tal conferirmos agora Zootopia aqui pra você? Tô passando! Aqui é o McChifre. Perseguição em andamento. SML! Oficial Huff em perseguição! Preciso que cheque uma placa. O Flash é o cara mais rápido daqui. Se quer agilidade, é com ele. Não. São todos preguiças? Ué, só porque ele é uma preguiça não pode ser ágil? Flash, Flash, ele nunca dá brecha. Parceiro de muito tempo. De fato, eu sou. Oficial Didi Hopps, DBZ. Como vai? Tá tudo na... Boa? Paz. Em que... Posso... Ajudar. Bom, eu queria que você checasse uma placa. Você. Bom, eu queria que o senhor... Hoje. Bom, eu preciso que cheque uma placa pra gente. Estamos com muita, muita pressa. Qual a... Placa... O carro Dois nove. Two nove THDóreis. Dois... Nove... T... HD O Yeah! H... D Zero. D D Zero. Zero. Quero... Três. Aí, Flecha, quer ouvir uma boa? Não. Claro. Lá vai. O que são três pontinhos verdes na neve? Não sei. Não. Penguins. É muito bom, muito engraçado. Agora a placa. Será que dá pra checar? Não, não, não. Preguicila. Ah, não! Sim. Flecha. Oh. Que... Não. Céu. Três pontinhos verdes na neve? Binguins. Tudo bem, ok? Já falei. Por favor. Oi, tudo bem? Eu sou a Mariana. Se você colocar o meu nome no Google Imagens, vai achar fotos de várias Marianas. Inclusive fotos minhas. E eu fico... satisfeita. Mas a gente não pode esquecer que existe outra Mariana. Que não aparece mais nos principais resultados de busca. Mas que precisa ser vista. E precisa ser lembrada. Mais do que eu. A gente aumenta seu empreendimento em Atibaia. São 143 modernos apartamentos nas cinco principais categorias. Ambientados no espaço com sala de convenções, bar, restaurante, business center, espaço kits, piscina, churrasqueira e academia de ginástica. Localizado no centro da cidade, o Faro Hotel atende com excelência expectativas do público business, turístico e casual. Faro Hotel Atibaia. O melhor jeito de superar desafios e avançar é fazer como Atibaia. Arregaçar as mangas e trabalhar. 1.600 novas moradias estão garantidas. Nas ruas e avenidas, obras garantem um trânsito melhor. E a prefeitura realiza o maior programa de asfalto da sua história. No bairro do Portão, a água está chegando. E a ETA Central vai dobrar a capacidade de tratamento de água da cidade. Enquanto as outras cidades cortam os serviços e paralisam as obras, Atibaia avança. Porque o nosso trabalho é a nossa força. Prefeitura da Estância de Atibaia. A Aviação Atibaia iniciou seu trajeto em meados de 1956. E desde então vem buscando excelência e conforto. Mantendo um canal direto com a população. A nossa missão é transportar pessoas com respeito, pontualidade, segurança e qualidade. Vai ao trabalho? Passear com a família? A Aviação Atibaia disponibiliza serviços de fretados e interurbano. São Paulo, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Jarenu, Piracaia. Onde quer que você vá, leve A Aviação Atibaia com você.